sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade e hoje vamos ter um programa diferente, porque vamos fazer um convite. E que convite é esse, gente? É que nós vamos ter no Centro Espírita Leandrini, através do YouTube, através da plataforma Zoom, o 12º Congresso de Estudos Espíritas. E o que é um Congresso de Estudos Espíritas? É uma grande oportunidade que todos nós temos, como a gente tem conversado um pouquinho sobre isso, de colocar conteúdos diferentes em nossas mentes, de arejarmos as nossas mentes. Estamos muitas vezes sobrecarregados de má notícia, de inquietação, a própria psicosfera do planeta pesando e nós necessitamos um tanto de leveza, um tanto mais de leveza para sermos aqueles fiéis intérpretes dos bons espíritos. E o estudo, gente, ainda mais o estudo através de encontro, que é de uma forma dinâmica, agradável, prazerosa, nos faz, nos faz com que, aliás, faz com que nos sintamos muito bem. E é esse o convite que a gente vai fazer. E trouxemos os companheiros, porque o Congresso vai versar sobre seis temas e a gente vai ter a chance de escolher qual é o tema que eu estou querendo participar. E trouxemos, então, os companheiros que são responsáveis por cada um dos grupos para fazerem um convite. Nós teremos, então, sobre o encontro acerca de Deolindo Amorim, é o estudo da vida e a obra de Deolindo Amorim, né, o patrônio é o próprio Deolindo, a nossa querida irmã Jane Sodré. Oi, Jane, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conversando sobre a Mediunidade. Bom dia, Deusa, bom dia, queridos irmãos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Jane Sodré e estamos aqui para fazer um convite. Em realidade, convidá-los para um banquete. No dia 25 de abril, portanto, no próximo domingo, das nove às doze horas, o Centro Espírita Leão Deni estará realizando, de forma online, o décimo segundo Congresso de Estudos Espíritas e nós, do Grupo de Estudos Deolindo Amorim, contamos com vocês em nossa sala de estudo. Estaremos conversando, discutindo e estudando sobre o tema a máquina e a fé, cujo conteúdo é o homem e a sociedade. Nós iremos compreender, dentro do contexto social, a universalidade do Espiritismo, uma doutrina que nos oferece lentes capazes de situar e compreender os fenômenos socioculturais no tempo e no espaço. Iremos também entender que o homem é um ser social e que buscamos, por instinto, a sociedade onde todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E qual o móvel das nossas ações dentro desse organismo social? O que nos move? Seria uma questão meramente material ou espiritual? como estamos vendo essa questão da nossa doutrina, de nós como espíritas, nesse contexto atual? Estamos realmente levando a questão do combate ao egoísmo e do exercício da caridade? Vamos, venham todos, estão todos convidados para sentarmos e discutirmos esses aspectos. Vamos estudar com Deolindo Amorim, esse tema fascinante que é a máquina e a fé. Vamos ver o desenvolvimento do Espírito, o desenvolvimento do ser humano, dentro desse aspecto sociocultural, ultrapassando os limites das barreiras, das dimensões físico-social. Vamos lá, venham todos. Obrigada, Deusa. Bom dia, queridos ouvintes da rádio Rio de Janeiro. Obrigada, Jane. E agora a gente vai ter também o estudo sobre espiritismo e ufologia. O patrono é Camille Flamarion, esse espírito é tão conhecido, tão querido de todos nós. E para falar acerca desse tema, que vai ser baseado no estudo do livro A Caminho da Luz, nós vamos ter o nosso querido amigo André Luiz. Para quem não sabe, o nosso André, ele é filho do nosso querido amigo José Jorge. Então, André, a palavra é com você e o convite também. Olá, amigos. Meu nome é André Luiz, estou aqui para convidar e dar informações para o décimo segundo congresso de estudos espíritas, fazendo parte e representando o grupo de estudos sobre espiritismo e ufologia, que será transmitido pelo canal CELD e também haverá salas no Zoom, onde nas salas do Zoom poderemos conversar, trocar ideias. Mas existe uma capacidade de participante nas salas. Por isso, há necessidade da inscrição no site www.celd.org.br. clicar no banner do encontro e escolhe nosso grupo, onde apresentaremos extraterrestres na antiguidade, o exílio planetário, também as antigas civilizações como a civilização egípcia, a Índia, a família indo-europeia, o povo de Israel, a China. As inscrições já estão abertas. Ficam também para um pensamento de dúvida, o que será possível saber no nosso congresso. Será o exílio planetário já existiu e ocorreu no passado? Também teremos a oportunidade de ver o espírito retroage. Uma outra questão que vamos elucidar. Se o povo egípcio foi exilado de capela, por que construíram as pirâmides alinhadas com a constelação de Órion? Interessante. O que era chamada a lâmpada de Dendera, lá nas tumbas do Egito? Que relação existe entre a civilização chinesa e os exilados de capela? Também, qual o entendimento da meta em psicose no povo egípcio? Qual o material que foi construído, a adaga encontrada com a múmia do faraó Tutankamon? Essas e outras questões poderão ser trazidas para um debate, para elucidações. Então, aguardamos as inscrições. Façam as inscrições, porque são limitadas as possibilidades nas salas do Zoom. Estamos aguardando vocês. Bem, amigos, agora a nossa Fernanda vai trazer o convite sobre o grupo de valorização da vida. Esse grupo que trabalha, que tem como patronesse a nossa querida Maria Dolores. E esse ano eles vão trabalhar o livro Pensamento e Vida. Fernandinha, o que é que você tem para falar para os nossos ouvintes, convidando para essa oportunidade de encontro? Olá, amigos, meu nome é Fernanda, eu faço parte do grupo de valorização da vida, o GVV, que estará presente no 12º Congresso de Estudos Espíritas do Centro Espírita Leão Demi no próximo dia 25. Ao longo desses anos temos estudado o livro Pensamento e Vida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E esse ano queremos convidar a todos para uma reflexão sobre o tema trabalho, que é o capítulo de número 7 desse livro. A nossa proposta como objetivo geral do estudo é compreender que o trabalho é uma lei da natureza, que auxilia o nosso processo evolutivo como espíritos imortais que somos, promovendo o desenvolvimento da inteligência e o amor de servir. Para melhor conduzir o nosso estudo, criamos três objetivos específicos, que são o primeiro, entender como o trabalho era visto no passado e como isso se reflete nos dias atuais. O segundo, refletir sobre as variadas formas de trabalho, em especial o trabalho ação e o trabalho serviço e suas características. E o terceiro, valorizar o trabalho à luz do Evangelho de Jesus como parâmetro de atuação firme e constante a ser observado no nosso cotidiano. Preparamos esse estudo com muito carinho ao longo de um ano para apresentá-lo no Congresso e esperamos poder contribuir para que o trabalho seja compreendido não apenas como uma necessidade de prover o sustento material, mas principalmente como ferramenta de evolução do espírito. Aproveitamos para lembrar uma particularidade do livro Pensamento e Vida. Emmanuel nos informa que ele é uma cartilha estudada na espiritualidade pelos espíritos que estão se preparando para reencarnar e por isso mesmo ele aborda aspectos comuns a todos nós quando estamos vivendo a experiência no corpo físico. As inscrições já estão abertas pelo site do Centro Espírita Leão Deni com vagas limitadas. Haverá transmissão pelo YouTube também. Então, amigos, contamos com a presença de todos. Participem. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação aqui no nosso programa, pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro e agora nós vamos ter também o encontro sobre mulheres espíritas, que tem como patronesse a nossa Zilda Gama e que esse ano o estudo está sendo baseado no livro Recordações da Medinidade Maria Dolores e para fazer o convite nós temos a nossa querida amiga Mari Luce. Mari Luce, a palavra é sua. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sou Mari Luce do grupo de estudos espíritas sobre mulheres espíritas. Convido a todos vocês a participarem do congresso de estudos espíritas que será no dia vinte e cinco de abril das nove às doze horas, realizado pelo Centro Espírita Leão Deni, pela plataforma do Zoom e canal do YouTube. O nosso grupo apresentará no congresso o estudo sobre a vida e obra da médium Ivone do Amaral Pereira. Falaremos das quatro encarnações anteriores dela nos livros Sublimação, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiê e no Drama da Bretanha. Nestes livros teremos uma visão da trajetória espiritual de Ivone Pereira. E o outro tema será do livro Recordações da Mediunidade, o capítulo 7, Amigo Ignorado, da obra mediúnica orientada pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em que Ivone Pereira relata suas experiências mediúnicas. Neste ano, focaremos o capítulo exemplo, mas na sua parte mediúnica. Daremos esse enfoque falando de um fenômeno mediúnico que Ivone Pereira nos relata, que tem tudo a ver com esse amigo ignorado e com esses outros amigos de condições medianas que ela nos relata. Então, vamos lançar a seguinte pergunta para vocês. Por que Ivone Pereira coloca o título desse capítulo Amigo Ignorado? Quem é esse amigo esquecido por nós? Qual a importância dele em nossa vida? Gostaríamos de saber o seu nome? Será que temos amigos em condições medianas, humildes, amorosos, discretos, que nos socorrem em horas difíceis? Agradeço a todos vocês e contamos com a presença de todos. Obrigada, amiga Maria Lúcia. E nós temos também, é que são seis temas, né, meus amigos? Por isso a gente tem que falar, né? Sobre o espiritismo e o meio ambiente. Esse assunto, esse tema que mexe tanto com a nossa vida, com a nossa alma, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. E para fazer o convite, falar um tanto sobre esse tema que é tão, tão querido ao nosso coração, que tem como patrono Eurípides de Barçalufo, a nossa querida Rosângela terá a palavra junto a todos nós. Bem-vinda, Rosângela, ao conversando sobre a mediunidade. A palavra é sua. Este ano de 2021, o estudo espírita do meio ambiente se baseia na ideia de Deus e a experimentação psíquica do capítulo 7 do livro O Grande Enigma de Léon Denis. Estamos, cada um de nós, numa jornada evolutiva, cuja estação é a reencarnação. Diz Denis, a ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres, do meio ambiente e da sociedade. Uma das primeiras reflexões que Léon Denis nos convida para uma análise mais apurada está nesta frase. À primeira vista, pode parecer estranho ouvir dizer que a ideia de Deus representaria um papel útil no estudo experimental, na observação dos fatos espíritas. de Deus. Esta análise foi o início do nosso estudo e relacionamos esta compreensão com os eventos ambientais que a todo momento, em especial em 2019 a 2020, ocorreram em nosso planeta, com a pandemia que bateu a nossa porta. Compreender os objetivos de Deus nos faz tratar melhor o nosso planeta? Compreender que o mundo espiritual é real nos faz seres humanos melhores? Compreender que somos espíritos encarnados nos mostra a responsabilidade que temos em contribuir para que o planeta melhore para outros espíritos que virão? O fruto desta análise foi preparado com muito carinho para que possamos possamos entender o pensamento de Léon Denis, o seu amor a Deus, a todos nós e a este planeta que é a nossa casa, neste momento. Que possamos, durante este estudo, ampliar nosso entendimento sobre o papel que nos cabe na obra desse grande arquiteto, nosso Criador, nosso Criador, com relação a nós mesmos, ao nosso próximo e ao planeta que tão generosamente nos abriga. E para finalizar, teremos também a nossa amiga, nossa Rita de Cássia, que vai falar, vai fazer um convite acerca do encontro que o ano passado era o bebezinho, né? Era o bebezinho que estava estreando, mas esse ano não está estreando mais não, que é sobre espiritismo e ciência. Esse encontro que tem como patrono, o amado espírito querido de todos nós, Caíba Xútil, e que vai trabalhar um tema muito interessante para todos nós, que atiça muito a nossa curiosidade. Rita, a palavra com você, seja muito bem-vinda ao nosso programa Conversando sobre a Mediunidade, através das ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, Deusa. Bom dia, irmãos, nossos irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Rita de Cássia de Souza, sou trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni, e venho aqui fazer um convite a vocês para o segundo Encontro Espírita sobre Espiritismo e Ciência, que faz parte do grupo de estudos do 12º Congresso Espírita de Estudos Espíritas e Científicos do Leão Deni, que acontecerá agora, no domingo, dia 25. O grupo Espiritismo e Ciência vai estar estudando, como tema principal, são os animais constituídos de princípio inteligente? É uma pergunta. E ao final do encontro, nós vamos estar com essa pergunta respondida para cada um de vocês. Essa é a nossa proposta. Esperamos que a gente consiga. E aí nós temos como objetivo geral desse encontro, compreender o princípio inteligente e seus mecanismos evolutivos. Temos também como objetivos específicos, que vão estar passando pelos temas. Como tema 1, nós temos a providência divina no desenvolvimento dos animais. Não dá para estudar doutrina espírita sem antes falarmos de Deus, nosso Pai, de amor e misericórdia. Não tem como estudar doutrina sem Deus. Então, esse é o tema 1. O tema 2, nós vamos estar iniciando conversando sobre aspectos comparativos das teorias evolutivas. No tema 3, as expressões da inteligência identificada nos animais. No tema 4, nós vamos falar sobre conceitos doutrinários da evolução. E a conclusão, nós vamos concluir com o Leão Deni falando para a gente a lei do progresso não se aplica somente ao homem. Ela é universal. E é fundamental, Deus, é que a gente possa deixar aqui para os nossos irmãos que o grupo de estudos do Espiritismo e Ciência, nós não vamos estar aprofundando a ciência, mas sim aprofundando um pouco mais a doutrina dos Espíritos nos nossos estudos científicos. Muito obrigada, Deusa, por essa oportunidade. Muito obrigada, nossos irmãos. E aguardamos todos vocês, tá? No dia 25, no próximo domingo, das 9 às 12 horas. Tenhamos um bom dia. Fiquem com Deus. E esta é a proposta, meus amigos. É a proposta da doutrina espírita. É a proposta da Rádio Rio de Janeiro. E é também a proposta da Casa Espírita. Todos nós necessitamos de colocar aquele fermento bom. E o estudo, a oportunidade de estarmos com os companheiros, é esse bom fermento. Que, na verdade, há de levedar a massa toda. E que massa é essa? É a massa daquilo que nós já conhecemos. É a massa daquilo que nós sentimos. É a massa do nosso entrosamento com o Evangelho de Jesus. E é isso, meus queridos amigos. É para isso que nós estamos convidando. É para isso que a nossa Rádio Rio de Janeiro, nesse momento que está completando os seus 50 anos, né? Eu sempre falo assim, bodas de ouro, com a luz, com a verdade, com a justiça, com o entendimento. É essa a função da rádio na nossa vida. É companhia, é orientação, é estudo. E, com certeza, o Leão Deni, o Centro Espírita Leão Deni, abraça essa ideia da divulgação, que é o ponto principal da nossa casa, do trabalho da nossa casa. Então, estão todos convidados. Podem entrar, www.celde.org.br. Ali vocês podem fazer as inscrições para o Zoom, aqueles que querem participar das salas, mas também teremos a orientação para o YouTube. Pelo YouTube, a gente poderá assistir também de acordo com o tema. E aos companheiros, que eu peço, por favor, não se esqueçam. Não se esqueçam dos nossos pequeninos, gente. Temos a evangelização, e a evangelização é preparada com muito cuidado, de acordo com a faixa etária, desde o bebezinho até o nosso jovem. Tudo organizadinho. Então, os pais responsáveis podem entrar com a sua criança também, para que a criança tenha a sua instrução dentro daquele tema. E a gente já está sabendo, é só um segredinho, que a questão da ecologia vai ser bem trabalhada com as nossas criancinhas, com os nossos bebês. Então, é uma oportunidade muito boa. É neste domingo, agora, esse nosso próximo domingo, dia 25 de... Desculpe. 25 de abril, 25 de abril, de 9 até as 12 horas, a gente pode entrar pelo YouTube, que é o YouTube do CELD, né? É o canal do CELD, a gente pode fazer a inscrição, como poderemos também entrar no site do CELD e escolhermos a sala específica, que eu sei que muitas vezes a gente aproveita esse momento para pegar um estudo específico. E no YouTube tem o chat. Há a possibilidade do entrosamento. Mas quando a gente entra pelo Zoom, a gente pode falar mais, né? De uma forma mais privativa, de uma forma mais participativa. De qualquer jeito, meus amigos, a nossa manhã de domingo nunca mais vai ser a mesma. Então, que a gente possa aproveitar essas oportunidades que, com certeza, a espiritualidade está oferecendo a todos nós para a nossa melhoria, para o nosso entendimento, para a nossa elevação. E é isso que vai formar um campo mental saudável. E esse campo mental saudável vai atrair para nós o quê? A simpatia desses bons espíritos que nós desejamos e necessitamos tanto. Da atenção e da amizade cada vez de forma mais consciente. Obrigado, queridos amigos, ouvintes. Obrigado aos companheiros do Centro Espírita Leão Deni que participaram desse momento de hoje. Até o próximo programa. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. 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 Mediunidade.